Toma aqui, toma aqui, toma, 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 tá Toma aqui, toma aqui, toma, 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 tá Toma na xereca, na xereca vai tomar Toma na xereca, na xereca vai tomar Toma, 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 toma Toma de frente, toma, toma de costa, toma Toma aqui, toma aqui, toma, 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 toma Toma de frente, toma, toma de volta, toma Toma aqui, toma aqui, toma, 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 tá Toma aqui, toma aqui, toma, 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 tá Toma na xereca, na xereca, vai tomar Toma na xereca, na xereca vai tomar Toma, 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 de frente, toma, toma, de costa, toma Toma, 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 toma de frente, toma, toma de costa, toma Oh, 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 oh Toma aqui, toma aqui, toma, 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 tá Toma aqui, toma aqui, toma, 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 tá Toma na xereca, na xereca vai tomar Toma na xereca, na xereca vai tomar Toma, to toma, to toma, toma Toma de frente, toma, toma de volta Toma Toma de frente, toma, toma de conta, toma O que? O que? O que? O que? O que? O que?